Veio o caíno, seu cachorro é cavalo... Veio o caíno, seu cachorro.... Estamos te filmando! Temos uma torre aqui A gente está na esquerda Não aparece aqui Não aparece aqui Não, agora vou dar você de esfumar Está pôndo? Está pôndo? Vai ir a você, vai Não sei Vai entrar aqui ißSingle Deixa eu fala aqui Vamos lá! Ahhhh! O que é isso? E se ele é cavalo no meio do campo É os cachorrados É os cachorros E as cachorros Ojo Não, 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 não. A água! Sai! Vamos para o bairro também! A vaca! A vaca, tá? Tchau!